Fazer um vídeo rápido aqui, como que soldar com essa tilena, né? Então, a maioria das pessoas conhece, já viu esse carrinho na oficina, tem pessoas que mexem com geladeiras, né? Ar-condicionado. E aqui, essa mangueira verde e o cilindro preto é sempre oxigênio. O oxigênio não é inflamável, né? Quer dizer, alimenta o fogo. Esse aqui, o vermelho, a mangueira vermelha, é o acetileno. Esse é o combustível, é inflamável. Então, aqui a regulagem é bem simples, ó. Na hora de abrir, não precisa abrir tudo, ó. Um quarto de volta. Não precisa mais que isso, ó. Um quarto de volta, lá já subiu o ponteiro. A quantidade de oxigênio, pode ver ali subindo. Vou colocar, então, ali. Tá? Dois bar. E o combustível, nós costumamos colocar sempre a metade, né? Isso aqui lá está dois bar. Aqui pode ser um bar. Muito bem. Aqui já está regulado. A intenção minha aqui é só dar um cano de hidráulico, né? Que ele rachou. Teve que entortar ele para colocar suporte. E ele acabou rachando. Então, o primeiro passo aqui é fazer a limpeza, né? Aquecer bem. Para ele queimar esse resto de óleo. A sujeira que está aqui. E aí, usa-se a vareta, né? É bom aquecer a vareta e colocar aqui no ácido, que é para fazer a limpeza e uma união perfeita. Vamos aqui continuar. Vamos acender a tocha, aquecer. Sempre lembre de colocar luva, sabe? É muito bom por luva. Porque mexer com maçarico é muito perigoso, né? Então, lembra-se que a mangueira vermelha é fogo, é o acetileno. E a verde é o oxigênio. O oxigênio não é inflamável. É para alimentar o fogo, né? Para dar temperatura. Então, vamos ver aqui. Vamos aqui, então, acender o maçarico, né? Lembre-se que sempre abre aqui o acetileno. Acetileno aberto. Agora, vamos abrir o oxigênio. Quando ficar com o fogo bem azul, que dá para ver um ponto azulzinho, bem azul, esse é o ponto. Então, o primeiro passo aqui, é mais aquecer bem a peça, para ela conseguir fazer a fusão da solda. Olha, está até tirando um pouco de solda, esse é o ideal. Queimar tudo o óleo que está aqui, para conseguir fazer uma boa soldagem, né? Olha, está muito bom. Já queimou. Essa é a vareta, né? Dá uma pena, ó, uma tecidinha nela. Você pega o aço, o pó de aço. Que é para fazer uma união melhor e uma limpeza melhor, né? Pronto. Já está saudável. E o processo para soldar a chapa, a chaparia, é o mesmo, hein? É o mesmo. E aí, toma cuidado, né? Nesse caso, com a chapa muito grossa, ou quiser fazer um aquecimento para a solda penetrar mais, É só abrir, é só abrir mais o acequileno, e vai abrindo mais o oxigênio, e ele se aprofunda mais para fazer uma solda, uma chapa mais grossa, né? E aí, vamos lá.